Olá, eu sou Cássia Faria, hipnoterapeuta, consteladora familiar, terapeuta floral e reiki master. Apresento nesse vídeo a você o curso de reiki nível 1 para iniciantes nesta terapia. No curso está incluso um audiovisual com toda a orientação sobre aplicação em você mesmo e no cliente, entre outras dicas no atendimento, material didático, ilustrativo em forma de apostila, áudio de iniciação ao reiki e a posse do primeiro símbolo, bem como o certificado do curso nível 1.